Ela chegou com o cerco, tequilhava a castanhola, era morena e bonita, era meiga, era espanhola. Tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de serenja, seu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça na volúpia do bailado, ele cheio de esperança ficou logo apaixonado. E um dia se decidiu, ela tem sido meu mal, vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final. E partiu era de noite, inquieto rio arrediu. Foi ao cerco, diritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no Largo, chorou por tudo que viu. O cerco havia partido, eu largo, estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite, amiga, é nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz sempre escuta a castanhola. E chora desesperado, seu pranto ninguém consola. E chora desesperado, seu pranto ninguém consola.